O FALHA DELES, quem participa aqui do Entretendo vai ao cinema E nós estamos de volta A gente sempre faz uma reflexão nesse momento final Muito bem senhoras e senhores, chegou o momento da nossa entrevista especial do dia Hoje a gente vai gravar de novo E quando está no final de programa a gente sem gravar de novo, de novo, de novo, de novo Toda semana a gente traz as últimas notícias dos mundos Muitas curiosidades, histórias de bastidores E esse bichinho que não para de cair durante a gravação E aí Muitas curiosidades, histórias de bastidores